Senador do Estado do Ceará, do Podemos, seja bem-vindo, senador. Bom dia, Girão. Muitíssimo bom dia, Raul, e muitíssimo bom dia, Douglas, Fernando. Estamos aqui às ordens para a gente bater o papo daqui a pouco, começando a CPI da Covid. Estou aqui a 50 metros e atento aqui, assim que começar vou ter que pedir licença. Certo, já sabemos disso. Vamos rapidamente, então, iniciar essa conversa, senador Girão. E eu queria que o senhor nos dissesse quais as expectativas para essa semana e esse dia especial que recebe hoje mais pessoas para apuração de informações na CPI. Olha, Raul, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite. Estamos aqui no Diário de Pernambuco, amanhã, na clube. Uma honra, uma alegria participar do seu programa. A CPI da pandemia, infelizmente, ela vem derretendo em termos de credibilidade a cada sessão. Se você pegar a pesquisa da XP, ela mostra isso claramente quando, em maio, 46% da população acreditava na efetividade da CPI. Hoje, apenas 35% ainda acreditam. Muita gente que acompanhava deixou de acompanhar por causa do festival de agressividade, de intimidação, de blindagem à corrupção, que ficou muito claro, infelizmente, na semana passada, quando nós tentamos aprovar a convocação do doutor Gabas, Carlos Gabas, que é o diretor executivo do Consórcio Nordeste, que causou aquele escândalo terrível, porque foi comprado 300 respiradores, inclusive uma parte era para Pernambuco, e esses respiradores nunca chegaram, embora o dinheiro, a montanha de dinheiro, 48 milhões de reais, tenha sido pago antecipado. E eu perdi, eu perdi no voto, foram seis senadores que votaram contra o requerimento e quatro a favor do requerimento, inclusive senador que nunca tinha votado, nunca tinha sequer aparecido na sessão, foi chamado para votar contra, e a população fica a ver navios com relação à busca pela verdade. Essa é a cara da CPI, que além de tudo que tem acontecido de agressividade, ainda vem blindar a corrupção. Mas tem um ponto-chave de tudo isso, que foi sexta-feira. Sexta-feira é uma página que mostra realmente as reais intenções dessa CPI, quando nós tivemos dois médicos cientistas que pensam divergente da narrativa que é imposta na CPI, ou seja, que eles são a favor do tratamento precoce, trouxeram dados estatísticos, resultados clínicos, estudos randomizados, meta-análise, duplo cego, tudo isso, e os senadores acreditem, os senadores se retiraram, a maioria dos senadores se retiraram, inclusive o relator, ele não quis ouvir o que os cientistas estavam trazendo. E aqui para nós, isso independe, essa questão de autonomia médica, de tratamento A, B ou C, isso independe de ser contra ou a favor de governo. A gente tem que ter maturidade para perceber isso e honestidade intelectual. E o relator se retirou, foi embora. A sorte é que eles achavam que iriam esvaziar com isso, saindo da sessão, mas muitos outros senadores que queriam buscar as respostas, a população tem muita sede de saber o que é que se funciona, se não funciona esse tratamento, muitos senadores participaram da sessão perguntando, mesmo que remotamente, e a gente teve uma sessão de oito horas de debates, e mesmo o relator tendo dado as costas para essa investigação. Senador, muito bom dia. Na sexta-feira, a revista Cruzoé publicou um levantamento que mostra que foram gastos mais de meio milhão de reais na disponibilização de emendas, e aí vai também a questão do orçamento paralelo do governo Bolsonaro, que é uma pauta que já está sob investigação do TCU. Gostaria de saber, senador, como é que o senhor vê essa situação, já que a conhecida tropa de choque do presidente Bolsonaro na CPI da Covid foi a maior beneficiada desses recursos? Vamos lá. Isso é uma prática, infelizmente, uma prática antiga, que entra governo e sai governo, e essa troca, é a famosa troca de favores, de barganha, o toma-lá-da-cá que existe hoje no país. E eu, inclusive, fui um dos primeiros senadores a assinar essa CPI do orçamento secreto, para que ela possa realmente identificar o que é que aconteceu. Eu acredito que isso é uma página que deveria ser virada da história do Brasil. O próprio presidente da República disse que isso iria acabar, mas, infelizmente, isso não tem acabado no nosso país. E isso realmente é algo que a gente precisa ir a fundo. Eu vi e tive acesso à reportagem. A gente percebeu aqui também na reforma da Previdência, no ano passado, muita gente recebendo isso, muitos parlamentares, com relação a emendas extras. Um grupo de senadores que eu participei fez um manifesto à nação dizendo que isso não era algo republicano, que deveria ter transparência. se um recebesse, todos os outros deveriam receber de uma forma publicada em diário oficial, dizendo onde é que vai colocar no seu estado, no seu município, para que obras. Mas, infelizmente, existe ainda aquela coisa de alguns privilegiados. E isso não é saudável. Para você ter uma ideia, na reforma da Previdência, nós conseguimos a assinatura de 35, se não me engano, nos senadores pedindo transparência nesse aspecto. Mas essa prática continua e a gente precisa continuar combatendo o bom combate, porque isso não é bacana para o país. Licença, Fernando. Só um minutinho. É tanto dinheiro que eu acabei cometendo um erro. Quase mais de meio bilhão, na verdade, 660 milhões de reais em recursos para esses senadores da tropa de choque do presidente Bolsonaro. Bom dia, senador Eduardo Girão. Tudo bem? Bom dia. Parlamentares da base governista consideram que a CPI da Covid não passa de um circo midiático. Afirmam que ela seria desnecessária, sobretudo nesse momento de crise. Queria saber se você concorda com essa visão de que essa CPI nem deveria ter sido instalada ou acredita que era mesmo necessária uma apuração mais detalhada sobre as ações do governo federal nessa pandemia? Olha, Fernando, não é só da base governista. que pensa dessa forma. Eu acredito que os verdadeiros independentes, e aí eu me considero e estou provando com fatos, não apenas com discurso, com requerimentos e com posicionamentos públicos, mas a população também. A população tem visto isso. Quem ainda tem estômago para acompanhar essa CPI vê a manipulação explícita, política. É um calendário eleitoral que foi antecipado, um calendário do ano de 2022 que foi antecipado, enquanto a gente no Brasil precisava estar aqui focado, colocando as energias em reformas, como a administrativa, como a tributária, para dar a mão, para socorrer o povo brasileiro, que ainda, enquanto a gente bate esse papo aqui, agradável, tem muitas pessoas que estão sofrendo as consequências na saúde, consequências no desemprego e com fome. Então, é de se achar muito estranho o que tem acontecido. E, assim, é algo estarrecedor quando você vê um senador como o Renan Calheiros, por exemplo, que é o relator, que tem um filho governador, a gente não pode esquecer, ela já começou errada essa CPI, e o próprio relator coloca no Twitter, no dia 23 de abril, dizendo que, se tiver alguma investigação que envolva o Estado de Alagoas, que ele se declararia suspeito e não votaria. E eu cobrei isso dele semana passada na votação para a convocação do consórcio nordeste, do Gabas, que é esse escândalo chamado calote da maconha, porque foi comprado esses respiradores da indústria da maconha, e elas nunca entregaram para o povo nordestino os respiradores. E eu cobrei para o senador Renan Calheiros e ele fez ali uma cara de paisagem e votou, mesmo assim. Então, assim, existe realmente uma blindagem explícita à corrupção. Ontem, a ministra Rosa Weber disse que não se pode investigar governadores, não se pode chamar governadores, convocar governadores, isso deslegitima o nosso trabalho. Não esqueça que foi o próprio STF que mandou o Senado abrir essa CPI, e o próprio STF deslegitima, amarra nossas mãos para a gente poder fazer nosso trabalho. A gente não pode esquecer, Fernando, Douglas e Haldner, que nós temos aí um requerimento meu que foi assinado por 45 senadores da República, 45 senadores da República, com o objetivo de rastrear os bilhões, vou repetir, bi, bilhões de reais que foram enviados a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. Uma coisa, os senhores podem perguntar para todos os senadores da República, todos os 81, eles vão dizer o que eu vou falar aqui agora. Dinheiro não faltou. O governo federal encheu os bolsos de estado e município para o enfrentamento da pandemia. Mas a Polícia Federal, que eu quis trazer aqui na CPI, o delegado principal, o diretor-geral da Polícia Federal, nem os governistas e nem os oposicionistas deixaram eu trazer. Eu fui voto vencido, fiquei sozinho. Então, é importante que a gente veja o que está acontecendo. Hoje, pertinho, no estado vizinho ao nosso, Sergipe, teve mais uma operação da Polícia Federal. Nós estamos nos aproximando de 80 operações durante essa pandemia de verbas federais que foram enviadas a estados e municípios. Então, desviar a verba pública em época como essa não é apenas corrupção, é assassinato. E a gente quer fazer o nosso trabalho aqui na CPI, mas a maioria dos senadores não deixa, o STF não deixa e é por isso que essa CPI vem caindo o crédito dela na opinião pública cada vez mais as pessoas não levam a sério, infelizmente. Senador Girão, eu sei que já já tenho que liberar o senhor, mas antes da gente encerrar, eu estou dando uma passada aqui nas nossas redes sociais, estamos transmitindo aqui pelo canal Diário de Pernambuco TV, no YouTube, no Facebook e entra gente de todo canto. Então, tem desde pessoas aí de Ceará acompanhando, gente de fora, estou ouvindo aqui, estou lendo aqui a mensagem do Luiz Carlos, não há vergonha essa CPI da Covid, não vejo nada semelhante aqui na Inglaterra, então ele está assistindo de fora, acompanhando essa transmissão. Os senadores têm que investigar esses governadores também, diz o Elivelton, e Girão faz uma homenagem, faz aqui o outro dizendo parabéns, senadores, pela CPI, mas tem que investigar governadores. Fica frustrado o senador com essa situação. Eu tenho a determinação de que não se pode convocar o governador. Ele pode ser convidado, mas pode dizer que não vai e não tem obrigatoriedade de comparecer. o que é que a gente espera, no final das contas, quando espremer essa laranja? O que é que a gente vai ter nessa CPI? Olha, o relatório, eu tenho convicção que já está pronto. A questão de apenas o que a gente está vendo aí é um palanque político, mas o relatório, antes de começar a CPI, já estava pronto, porque o próprio relator disse que já tem culpado e inocente. Ele já falou em entrevistas, antes de começar a CPI, quem é o culpado e quem é inocente. Muitos outros senadores que fazem parte da CPI também disseram isso, para você ver o nível de credibilidade da coisa. Tem até presidenciável dentro da comissão. Então, mais aquela coisa, eu sou um cara muito otimista, muito esperançoso, estou fazendo o meu trabalho, combatendo o bom combate, e eu digo para você, quem não tem cão, caça com gato. Então, o STF disse que nós não pudemos ouvir governadores aqui a partir de agora, que é um dos objetos dessa CPI. Então, eu vou atrás de a gente chamar outros atores, por exemplo, secretários de saúde, ex-prefeitos, também, a questão desse calote da maconha, desse escândalo de 48 milhões que nunca chegaram aos respiradores, pagos adiantados, vou chamar dona da empresa, hemp care. Então, tudo isso a gente vai ter que efetivar para que a gente possa buscar a verdade, embora que a gente sabe que essa CPI tem um foco apenas, que é o governo federal. e eu acho que tem que investigar o governo federal, sim, mas ela está fugindo ao escopo dela, ao desejo da sociedade, que é ver todos os culpados. Então, é uma CPI, infelizmente, diferente do petrolão, diferente do mensalão, que rastrearam o dinheiro da corrupção, mostrando um esquema bilionário de institucionalização da corrupção no Brasil, então, essa CPI, diferente dessas outras que prestaram grande serviço à nação, não tem compromisso com a verdade, e isso é muito triste, mas a população já está tirando suas próprias conclusões e não é à toa que ela está caindo completamente na boca do povo, como uma CPI desmoralizada. Gente, nós estamos aqui, os colegas Douglas e Fernando, são 9h19, a gente combinou e temos que liberar o senador agora às 9h20, exatamente. Então, senador Girão, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, e nós vamos ficar naturalmente acompanhando e vamos ter oportunidade de ir em outros encontros de receber as informações do senador. Muito obrigado, Girão. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, Raul, Fernando, Douglas, todos vocês na rádio, no programa Amanhã na Clube, do Diário de Pernambuco, eu estou sempre à disposição, peço perdão, porque esse horário já está começando, já me avisaram aqui, eu estou indo para lá agora e qualquer coisa estou à disposição em outros momentos. Grande abraço, muita paz.